Senhora Presidente, senhores deputados, por hora três, daqui a pouco vai aparecer mais um. Eu tinha vontade de falar do Crivella, porque o Crivella, prefeito do Rio, se elegeu dizendo que ia cuidar das pessoas. Saiu na ocasião até um vídeo satirizando como seria o comportamento dele no carnaval. As mulheres, ao invés de desfilarem de biquíni, de maiô, de sei lá o quê, desfilariam de burca. Muitos dos senhores lembram desse episódio. Ele não quis correr o risco de ver nenhuma mulher de maiô, ele é demais. Disse, a campanha inteira ele pregou que ia cuidar das pessoas. E nós acabamos de descobrir, neste carnaval, que ele não cuidou da cidade no seu momento maior. Não é maior porque é uma festa, também isso, mas porque dá dinheiro para o município. Não, ele foi embora. Mentiu quando saiu, mentiu quando voltou, mas mentiu principalmente quando se elegeu. Ele disse que ia cuidar das pessoas e não conseguiu cuidar nem da senhora, a mãezinha dele. Nem da babazinha que ele diz que é uma pessoa muito importante para a família dele. Porque criou os filhos dele, cuidou dos filhos. Veja bem, que filho degenerado. Tem uma mamãezinha querida e não dá um plano de saúde para a mamãe? Tem uma babazinha que ele amou e que cuidou dos filhos, uma velhinha de oitenta e tantos anos e não deu um plano de saúde para essa babá que tantos serviços prestou a vida dele e a família dele. É um mentiroso. Mentiroso da pior espécie. Que nós vamos aguentar por mais três anos. Podia haver uma água para mim, por favor? Eu também não acredito que se o deputado Freixo fosse eleito, seria uma opção melhor. Aliás, o Freixo só foi eleito porque foi o Crivella que ficou com ele para o segundo turno. Porque o povo tem medo do Freixo. Com muito medo. Questão de ordem, senhora presidenta. Só queria detalhar que eu não sou aqui, não quero ser o dono do regimento interno. Mas várias vezes eu fui impedido de falar além das 18h30. Então, eu gostaria de solicitar... Ah, mas isso é o procedimento do PSOL. Quando vai falar daquele que te elege. Quando vai falar daquele que te elege. Você vem e corta a palavra para não falar do Freixo. Com todo respeito, com todo respeito. Que todo respeito, vocês lá têm respeito por alguém. Vossa Excelência continue falando mal do PSOL e do Freixo. Porque quem Vossa Excelência fala bem, não está bem quisto. Vossa Excelência fala bem de Pedro Paulo, de Sérgio Cabral. É uma questão de tempo. Então, fale mal mesmo de Freixo e do PSOL. Eu fico agradecido. Vossa Excelência fala bem da gente que eu vou ficar preocupado. Daqui cinco anos, não sei se os demais, mas o Freixo terá que fugir da cidade. Caso tenha algum cargo no Executivo. O tempo é a senhora da razão. Porque ele é mentiroso demais. Ele é mentiroso. Eu já fui aliada. Não vou responder a Vossa Excelência. Nem quero resposta. Então, por favor, me deixe acabar. Não, eu quero que seja respeitado o Regimento Interno. Deputada, ela não cedeu a palavra. Eu quero também chamar a atenção da própria Presidenta. Eu estou usando o horário do Elion Marco Coelho. Do Zaqueu Teixeira. E quero dizer o seguinte, Presidenta. Nós já debatemos isso daqui com Vossa Excelência. Então, eu não vou perdoar. Deputada, ela está concluindo. É proibido a troca de parlamentares que se inscreve no Regimento Interno. Vossa Excelência permitiu. Mais uma vez, erradamente. De 75 anos. Ô, deputado. Não, você não tem respeito por ninguém. E Vossa Excelência não respeita o Regimento e a Presidenta também não. Presidenta, Vossa Excelência está aí para respeitar o Regimento Interno. E já não respeitou aceitando a troca de parlamentares, o que não é permitido. Eu cheguei aqui meia dia e meia para se inscrever. Quando eu subo na tribuna, o pessoal treme. Não tenho medo de Vossa Excelência. O pessoal treme. Pelo contrário, eu respeito a sua história. É uma pena que Vossa Excelência jogue sua história fora com discursos assim. Se ele deixar falar, eu concluo. Conclua, deputado. Não vou concluir. Eu vou falar, porque até agora não falei. Ele falou mais do que eu. Vai, abre o braço. Aprendeu com o Freixo? Agora desfila a sua elegância pelo plenário, como faz o Freixo. Ah, vocês são cópia um do outro. Bom, eu estava falando do Crivella. Agora vou entrar num assunto que interessa aos três presentes aqui. O Freixo. O Freixo. Não seria melhor do que o Crivella, porque é tão mentiroso quanto. Estaria sendo pego em outras mentiras. A ex-mulher do Freixo, quem convive com o Freixo, sabe como é o Freixo. A ex-mulher dele disse que ele era machista. E é machista. O pessoal tem esse hábito de qualquer pessoa com mais idade, porque é um partido de pivetes, não é isso? Um partido de pivetes acha que qualquer pessoa com mais idade é decadente. E daí o que aconteceu com a Janira? Ela me chamava de decadente. E foi a velhinha aqui que botou ela para correr. Sabe por quê, deputado? Falta coragem ao senhor. O senhor é covarde. Covarde como é o Freixo. Espera aí, eu vou acabar o meu discurso. Depois o senhor fala. Não lhe dei a palavra. Não lhe dei a palavra. Está aqui, porque é um aspone do Freixo. Ele escalou o senhor para falar. Porque ele escala as pessoas. Quis fazer isso com o Paulo Ramos. E o Paulo Ramos vazou. Porque não é homem para ser escalado. O senhor está escalado por ele. Ele teve que voltar para a casa dele. Ou não? Será que está lá em cima assistindo? Bom, o Freixo disse que, a mulher dele disse que ele era machista. Conclua, deputado. Eu vou dizer mais. Amanhã eu vou falar do Freixo de novo. E vou provar o uso que ele faz das mídias sociais e até dos grandes jornais. Botando prepostos, dizendo que não são políticos, para escrever para grandes jornais. Abrigando-os no seu próprio gabinete. Vou falar amanhã. Hoje vou ficar no sexista. Tem algum deputado aqui que seja casado? É. O senhor publicaria uma foto da sua mulher e diria que ela é gostosa? Sim ou não, deputado? Não vale ficar em cima do muro. Hein? Não. Meu marido, se dissesse isso, era mentira. Eu não conheço sua esposa. Meu marido era mentira. Por quê? Mas o senhor diria, minha mulher é gostosa? Para o público? Ou acha isso uma falta de respeito? O Freixo é sexista. Publicou no Face dele, a atual mulher. A primeira disse que ele era machão. Essa, quando sair desse casamento, não estou fazendo voodoo para acabar. Vai dizer que ele é sexista. Porque está fazendo propaganda da mulher aqui. Atrás dela está escrito gostosa. Eu acho isso uma falta de respeito com mulher. Ele não respeita criança, ele não respeita adolescente, ele não respeita mulher, ele não respeita idoso, ele não respeita ninguém. Não, me desculpe. Daqui a pouco. Não, não, me desculpe. Daqui a pouco. Eu perguntei para o senhor se o senhor deixaria isso. O senhor falou comigo não, meu nome. A senhora não tem direito de falar depois do prazo, porque é uma deputada experiente ou nada disso. O regimento tem que ser respeitado. Já passaram mais de cinco minutos. A senhora vem amanhã, se inscreva e faça os outros minutos. Amanhã, o próximo capítulo sobre Marcelo Freixo. Perfeitamente. Agora a senhora não pode falar. Isso, para os homens, vocês fariam isso com suas mulheres? E vocês, mulheres, ainda que fosse verdade, aceitariam isso numa boa? É normal isso? Isso é ético? Amanhã, eu vou falar do envolvimento dele com as ONGs, que ele diz, afirma, que não tem nenhum envolvimento político e que ocupam os espaços nos grandes jornais, porque acreditam nisso. Mas é mentira. Eu vou falar do envolvimento. Obrigado.